Mário Vargas Llosa superou o coronavírus. Os filhos do Prêmio Nobel de Literatura Hispano-Peruano afirmaram nesta segunda-feira que o escritor continuará com sua recuperação em casa, depois de ter sido internado na semana passada em um hospital devido a complicações da doença. O último representante vivo da geração de ouro da literatura latino-americana teve que cancelar sua agenda esta semana, quando planejava participar do lançamento em Madrid de uma biografia de Miguel de Cervantes, escrita por Santiago Munoz Machado. Antes de adoecer, o autor de A Cidade e os Cachorros, Conversa na Catedral e A Festa do Bode, apresentou seu último livro na capital espanhola, onde mora, no início de abril. La Mirada Quieta, ainda sem nome em português, é um ensaio sobre o autor espanhol Benito Pérez Galdós. Vargas Llosa ainda pretende levar a obra para a feira do livro de Buenos Aires, que termina no dia 16 de maio. O Nobel de Literatura iniciou sua longa carreira em 1959 e já escreveu romances, contos, um volume de memórias, ensaios, peças de teatro, livros de poesia e artigos de imprensa, que ainda publica regularmente na mídia espanhola. O mundo anda muito mal.